Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Hoje eu estou aqui para anunciar o final da terceira temporada do Isso Aqui Não É Grego e agradecer a todo mundo que continua acompanhando o canal. Como eu fiz com as outras temporadas, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser acessar todo o conteúdo dessa temporada no formato PDF. Lá eu explico melhor também porque eu decidi sair do mundo antigo e falar um pouco mais sobre a produção literária contemporânea no Brasil. Ano que vem eu devo voltar para a última temporada do canal, retornando ao mundo clássico e mais especificamente à literatura grega. É isso, eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até 2023.